Professor, eu tenho uma dúvida muito grande e eu gostaria que você me ajudasse. Qual é o correto para se realizar a radiografia de seus da face? É o mentonazo e o frontonazo, respectivamente, vaters e caldeu? Ou eu tenho que, obrigatoriamente, também realizar o perfil? Então, se liga na pergunta rápida com resposta objetiva. A rotina para a radiografia de seus da face inclui as duas incidências básicas, que são o PA em relação ao caldeu e PA em relação ao vaters. Ou seja, você deve realizar o mentonazo e o frontonazo. O perfil entra com uma incidência complementar, que você pode ou não realizar a depender da rotina do setor, da rotina da clínica ou do hospital. Mas as incidências de rotina para seus da face é mentonazo e frontonazo. Já o perfil fica a critério opcional. E, muitas vezes, quando o médico também solicita na solicitação médica. E aí, você sabia dessa? Gosta desse vídeo? Bom, eu espero ter te ajudado. Então, já curte aqui e já segue para receber mais vídeos como este.